São seis e cinquenta e um, bom dia. Show de rádio digital. Roça Digital, é mais um programa do governo do estado do mundo digital e eu estou com o secretário da tecnologia do estado, Marcelino Granja. Bom dia, Marcelino. Bom dia, Edvaldo Moraes, bom dia, ouvintes da Rádio Folha. O programa Roça Digital já está conveniado, é um convênio da Secretaria de Ciência e Tecnologia com o Ministério de Ciência e Tecnologia, tendo como órgão executor o ITEP, Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco e visa disponibilizar internet sem fio numa boa velocidade para uma vasta região eh dos projetos agrícolas da cidade de Petrolina. A partir do ITEP eh de Petrolina, nós colocaremos antenas por para transmissão de sinal de rádio em diversas agrovilas do projeto Nile Coelho e Maria Tereza e com isso os agricultores, os produtores rurais dessa região e a comunidade em geral que lá habita e e e convive e participa da vida social e econômica dessa área de grande atividade econômica e de interesse estratégico para o estado de Pernambuco poderá acessar gratuitamente a internet e com isso realizar seus serviços, serviços bancários, emissão de notas fiscal, etc, etc, capacitação, treinamento, enfim, um importante programa de inclusão digital que aporta recursos que melhora o desenvolvimento da agricultura irrigada do estado de Pernambuco. Amanhã nosso assunto será a inclusão digital na região metropolitana do Recife. Pronto, agradeço ao Marcelino Granja pela sua gentileza, tá passando aí as preocupações do estado de Pernambuco com o mundo digital. Parabéns, tá